E essa montanha, me conta mais sobre ela, é uma montanha específica, que tu vai a qualquer montanha? Eu vou em algumas, meu irmão, e eu fiz o convite para os senhores, e eu quero colocar aqui para todos que estão ouvindo, que eu convidei eles para estarmos juntos no monte, nós vamos no monte junto, eu creio, nós vamos estar ali. Na verdade, é o que nós falamos inicialmente, o Criador, ele criou o céu e a terra, e não habita em tempo feito por mão de homens. E ali, meu irmão, ali é a presença e a glória de Deus, é muito grande, te traz uma experiência muito grande, sabe? O que você vai constatar, e como é que você vai ver que é real? Você pega um problema que você esteja vivendo, até porque não tem um que não esteja vivendo um problema, e você coloca ali no início do monte, você brada para ele, e começa a subir. Brada lá em cima, e quando tu descer, tu vai ter a resposta, meu irmão. É real. E aí, nisso, vai te dando experiência. É, tu sobe e desce, tu fica lá em cima um tempo, medita. Às vezes eu fico uma semana, às vezes eu vou... Uma semana, e você sabe sobreviver no monte, você leva... Como que você faz para sobreviver uma semana na montanha? Varão, olha, eu vou falar uma coisa aqui para você. A sociedade, o sistema, esse grupo, esse sistema, que nós falamos aqui, as três famílias, eles colocaram para o ser humano que você tem que tomar café da manhã, que você tem que almoçar, você tem que tomar um café da tarde, tem que jantar, e à noite você tem que cear. Isso aqui, meu irmão, é um alimento maravilhoso. Eu fiz um propósito, eu fiz um jejum de 40 dias de água. Só água e água de coco. Tá maluco? 40 dias, mano? Água e água de coco. É real, Varão. E tu vai ficar amarrado? Não, que é real que existe isso, eu tô ligado, mas porra, difícil, hein, aguentar 40 dias só água de coco. Os dois dias iniciais é um pouquinho complicado, depois tu fica meio que anestesiado, sabe como é que tu fica anestesiado? Tô ligado, tô ligado. Tu entra, tu fica na essência do Espírito, não tem, não tem gozo melhor do que a do Espírito, não tem onda melhor do que a do Espírito Santo. Pode crer. Tu vai experimentar, tu vai ver, não tem onda melhor, tu vai falar assim, ó. Não vai ficar 40 dias sobre milagros de coco não. Pode falar, não, tu não vai precisar disso não, não vai precisar de 40 pra ficar não. Mas eu tô falando que você pode ficar, o ser humano pode ficar, entendeu, meu irmão? E aí você começa a entrar no grau de espiritualidade, e aí você vai começar a ter mensagem, e a mensagem vem do alto, e aí acontece. A prática do jejum, ela tá escrita até na Bíblia, não tá, se eu não me engano? Bastante até, assim é o que mais tem. Sim, e é uma prática que vem em outras culturas também, né? Existe água, a gente... Bom, eu vi um negócio que, tipo, antigamente a gente não comia toda hora. Tipo, na floresta e tal, a gente, às vezes, caçava, às vezes acertava uma caça grande, aí você comia durante um tempo, mas ficava duas semanas, três semanas sem comer. Era normal, acontecia, fazia parte da rotina humana. Então, o nosso corpo está preparado pra isso, e há quem diga que a gente está no nosso estado mais otimizado quando a gente tá nesse... Porque quando você se alimenta, existe um processo do corpo de lidar com esse alimento, de gerir o alimento. Isso, com certeza, tira um pouco das suas capacidades cognitivas, porque você tem... Com certeza. Sim. Com certeza, tira. Eu li isso em algum lugar. É real, mas tu tá falando correto. Meu irmão, porque você tá alimentando a carne. E o que tá falando aqui, vamos... Tá repreendido, mas muitos de todos que aqui já estão e que estão ouvindo, já foram num velório, e tá lá um corpo lá duro e gelado. Mas o que que tá abradando aqui, meu irmão? O que que tá falando aqui agora, aqui? O que que tá abradando desse lado aí? É o Espírito, meu irmão. É real. Vive. A palavra de Deus fala que ele é Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, e não é Deus de mortos, é Deus de vivos. Entendeu? É... O erro é o pessoal achar, morreu, morreu, acabou, acabou tudo. Não, acabou nada, Abraão. Acabou nada. Teve um momento que Jesus tava no alto do monte, e tava lá Pedro, Tiago e João com ele, e de repente olharam pra ele, ele tava, pô, brancão, lindão, bonitão, e duas pessoas conversando com ele. Quem tava conversando com ele? Moisés e Elias, que estiveram em outro momento, dá em êxito lá, Moisés. Entendeu? Então, quero só dizer e confirmar, ele é Deus de vida, ele se faz presente. E como é que... E a pessoa, só pra não fugir, porque as pessoas estão ouvindo, e nesse momento tem pessoas nos ouvindo e tá passando as suas necessidades, as suas aflições. Tem muitas pessoas hoje na rua desviadas, mais de 80% das pessoas que estão na rua hoje, eu posso confirmar isso pro irmão aqui, pra todos que estão ouvindo, são desviados. São pessoas que estavam dentro de uma igreja, e que, infelizmente, as pessoas estão olhando o cisco nos olhos dos irmãos, mas não vê a trave que estão nos seus próprios olhos, dedos acusadores. Sabe qual é, meu irmão? E Jesus nunca foi isso. Jesus é amor, mano. Jesus sempre atuou pra igualdade. Sempre atuou pra trazer, pra dar fim à desigualdade. Tem determinado momento que os discípulos, isso tá em Atos Apóstico, no capítulo de 4, 5, vai falar que as pessoas vendiam tudo que tinham, colocavam aos pés dos discípulos, e estes distribuíam tudo de acordo com a necessidade de cada um, e não tinha ninguém necessitado no meio do povo. Meu irmão, isso é o caminho da transformação. Isso muda, isso transforma. O que você quer pra você, você vai querer pra um semelhante. Hoje, as pessoas estão tão frias por causa da tecnologia, que a pessoa tá uns 10 anos sem ver a mãe, e ela só ainda tá falando ali pelo telefone, ela fala que já falou com a mãe, mas cadê o beijo, varão? Cadê o abraço? Porque as pessoas estão colocando a fotinha bonita, estão rindo. Cadê o momento da tristeza? Cadê o momento da tua angústia, do teu choro pela madrugada? E aí tu fica acumulando isso, fica acumulando isso, e não abre o coração, e quando abre o coração, abre pra amigos, ou pra pessoas, mas não abre pro Espírito Santo, que tá amarradão do teu lado, batendo ali, falando assim, meu irmão, tô aqui do teu lado, batendo na tua porta, abre, deixa eu entrar e vamos palestrar, deixa eu conversar contigo, deixa eu, vamos bater um papo aqui, ele fala, venha a mim, os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, entendeu, meu irmão? Então, essa angústia, a solução, pra quem estiver ouvindo isso aqui, é o Espírito Santo de Deus, ele tá do teu lado, nos ouvindo, ele tá aqui agora, nós estamos aqui, meu irmão, posso garantir, tu tá aqui, amarradão na tua onda, tu tá aqui amarradão, todo mundo que amarradão na onda que tá aqui presente, e tá cheio de anjo aqui, varão, tá cheio de glória nessa sala aqui, tem presença, tem glória, tem o desejo aqui, meu irmão, é virar uma vigília, nós vamos passar a madrugada aqui palestrando e conversando, e vai ficar gostoso, varão, por quê? Porque tem presença do Espírito, isso é muito bom, isso é verdadeiro, nunca, Jesus, em momento algum, manda todo mundo abrir Bíblia aí e ler, mandou ninguém sair pra construir templo, vai aí, meu irmão, e de por todo mundo e começa a construir templo, falam pra ninguém isso, Jesus nunca pediu dinheiro pra ninguém, Jesus nunca pediu dinheiro pra ninguém, entendeu, meu irmão? Muito pelo contrário, muito pelo contrário, entendeu? Só que os homens, a igreja de hoje, ela é a igreja de Anais e Caifás, são os sumos sacerdotes da época, foram os mesmos que crucificaram Jesus Cristo, em determinado momento, os discípulos falam pra ele, Senhor, olha que templo bonito, pai, e ele fala, não vai ficar aqui pedra sob pedra. Quando entrou a acusação pra cima de Jesus, uma das calunas que falaram pra ele, uma das mentiras, falaram que, olha, ele falou que vai destruir o templo em três dias e ele reconstrói, só que o tempo que ele tava falando é esse aqui, meu irmão, é o tempo, teu tempo aí, bate aí rapidinho, bate aí, é onde ele faz morada, meu irmão, isso aí é a igreja, isso aí é real, ele entra, faz morada e é verdadeiro e transforma, hoje não, hoje, hoje, comercializo, só que Deus vai tratar e tem que preparar o povo pra isso, usam da palavra do Senhor, lá atrás também, quando nós falamos lá atrás do século XV, dos reis, depois vem a igreja e todo mundo, meu irmão, em nome de Deus já fizeram tanta maldade, fazem até hoje, em nome de Deus, em nome de Deus, tá repreendido, meu irmão, Deus é amor, Deus é amor, minha maior decepção dentro do Congresso Nacional, bancada evangélica, de Deus não tem nada, meu irmão, que interessante, de Deus não tem nada, comercializadores, votam com o sistema, vai lá, vê como é que eles votam, pesquisa como é que votam, pô, não é possível que tu não, que tu não, nunca fiz parte delas, meu irmão, nunca fiz parte, tu não ficou, tu não ficou amigo de nenhum, eu cumprimento todos, falo com todos, nunca sentei na mesa como eu tô sentado com vocês aqui, com ninguém lá, dentro de Bangu 1, Deus me ensinou uma coisa maravilhosa, eu aprendi em Bangu 1, jejum, ali eu aprendi a jejuar, ali eu aprendi a ficar bebendo água e lendo Bíblia, se você falar assim, foi bom, vou falar, não foi bom, mas foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, porque eu tive experiências ali, meu irmão, ali, em determinado momento, o Espírito Santo de Deus chegou pra mim e falou assim, ó, até quando eu vou te manter aqui, pra você entender que eu quero você assim, lá fora, assim como, jejuando e lendo Bíblia, posso falar uma coisa pra você aqui, meu irmão, 4 anos de deputado federal, bebendo água e tomando cafezinho lá dentro, só me alimentava quando acabava tudo, ali foi só jejum, eu aprendi isso lá atrás, e aí eu vi sinais, eu lembro a primeira vez que o pai mandou o Bradalgo ali dentro foi pro Cunha, foi um dos primeiros ali, Cunha poderosíssimo, com mais de 200 parlamentares na mão dele, meu irmão, a mensagem era, varão, tu vai cair, tu vai cair, mas tu não vai cair porque ele tá te abandonando não, você abandona ele primeiro, tu vai cair, aí riram, debocharam, brincaram, meu irmão, um ano antes, um ano depois do que foi profetizado, o cara tava preso e fora da cadeira, é real, é verdadeiro, eu sirvo ele, varão.